E o mês de outubro trouxe queda no índice de que mede o endividamento dos consumidores de Palmas. É o que aponta uma pesquisa da FEComércio. 77,1% dos entrevistados disseram que têm dívidas, o que representa uma queda de 2,4% em comparação com o mês anterior. 74,4% se consideram pouco endividados. 9,8% afirmaram que estão inadimplentes e 0,1% admitiram que não têm condições de pagar as contas atrasadas. 40,8% dos entrevistados falaram que os atrasos podem chegar até 30 dias para quitar os débitos. O cartão de crédito é o principal meio de endividamento das famílias, seguido pelos carnês e em terceiro pelo financiamento de carros.